Olá, André Piai. O que você nos conta hoje? Oi, gente. Hoje conto um caso, mas não é mineiro, não. Um caso internacional. Dois sujeitos saíram para um caminho. Um levou guarda-chuva e o outro não. Pouco depois, começou uma garoa e depois a chuva. Mas o sujeito não abriu o guarda-chuva que levava. Por que não abre? Indagou o amigo. Por que não serve para nada? Meu guarda-chuva está todo furado, cheio de buracos. Então perguntou outra vez. Se não serve, por que trouxe? E o cara com o guarda-chuva no braço explicou. Por que pensei que não fosse chover? O caso deixa um recado. Agimos, tomamos uma atitude, sabendo o que pode acontecer e depois alegamos surpresa pelo ocorrido. Prudência em vão. Previsão em vão. Falso cuidado. Falsa postura. Coerência é fundamental. André Piai para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Até o proprio. Até agora.